E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui continuando com a nossa série de Resident Evil 2, não diretamente de onde nós paramos no último vídeo, né? No último vídeo a gente pegou aqui a chave do coração e pra poupar um pouco de tempo, aí eu já vim direto, já comecei o vídeo direto de onde a gente vai usar ela. Mais ou menos nessa parte aqui, ó, onde tá buscando vermelho ali, é justamente onde a gente vai ter que usar a chave, então vamos dar prosseguimento aqui. Essa é a única chave que abriu uma porta só, você só vai usar ela aqui. Enfim, estamos aqui no corredor, tem duas ervas aqui, já pega elas, porque você pode precisar delas. Avança aqui, tem as janelas quebradas. Então, lembra do fio que a gente pegou? Então, tem essas caixas de fusíveis, tem uma, tem duas no caso, tem essa. E tem ela lá onde aparece o primeiro leaker. Isso daqui vai servir pra quê? Se você for usar isso aqui, aí você vai ativar as portas de segurança, as janelas de segurança da delegacia. Esse item você pode usar uma vez só, e você pode usar ele tanto aqui como na outra janela, porque daqui, mais pra frente, vai aparecer mais inimigos por essas janelas que vão estar abertas. No caso, como eu fizer essas janelas daqui, não vai aparecer inimigo nesse corredor, mas vai aparecer no outro. Enfim, a gente vai descer aqui. Vamos acessar a parte inferior da delegacia, vocês já estão ouvindo aí, né, o que é o que a gente tem aqui. Temos os dogões. Nossa, querido amigo Doberman. Não é como sempre, né? Sem poder do menos. Normalmente eles morrem com quatro tiros de pistola, mas como a gente pode... Ai, me fudir. Me fudir. Vamos. Nice. Vamos gastar a manção da roda aqui. Não investigado, tem essa sala aqui. Que é a sala da caldeira, não a caldeira, né, a sala do gerador da delegacia, não precisa vir aqui de qualquer jeito. Então a gente vai vir aqui, aqui vai ter mais uma erva. Peguei ela, estamos cheios das ervas aqui. Aqui vai ter um puzzle, que é bem simples de resolver. Ó. Aqui no quadro de força. Isso aqui falando que tem algumas salas que tem que estar com uma voltagem específica para as portas abrirem, então. Aqui o segredo desse puzzle é o que? Você vai dar up, up, down, up e down de novo. Aí vai dar certinho. Aí beleza, desbloqueou a porta do arma na sala de armamento. Aqui tem um mapa da parte inferior da delegacia. Só um adendo aqui, aí você sai dessa sala. Você não vai precisar vir aqui mais. A gente liberou essa porta aqui, ó. Só que ela tá trancada, a gente precisa de um cartão. Aqui é o estacionamento, só que a Claire, ela não faz nada no estacionamento. Então não entra aqui, tem só uma erva ali que eu vou pegar em off depois. Você vai querer vir pra cá. Essa sala tá trancada, a gente não tem a chave ainda, então você vai seguir direto pra cá. Tem mais uma erva vermelha dessa vez aqui no caso, ó. Pega ela. Vocês estão ouvindo aí, ó. Tem mais cachorros aqui. Já senta o dedo, não se preocupa com a relevância. O dedo, não se preocupa com o dedo, não se preocupa com a relevância. Você vai descer aqui, ó. Tem uma boca de goeiro aberta. Tem uma escada que desce pra baixo. Você vai descer? Sim. Até porque não tem como descer pra cima, né? Enfim, estamos chegando aqui na parte dos esgotos. Tem uma sala de save aqui, eu não vou entrar aqui ainda. Você vai vir direto pra cá, diretaço. O USB aqui vai checar. A cerca está quebrada. É muito pequeno pra um adulto entrar. Você sai. Ué. Hum, tem alguma coisa errada. Ah, não. Tá certo. Eu tenho que entrar na sala de save. Você é burro, imersão. Quer pagar de expert, mas nem lembra desse bagulho. Já dá um management aqui. Aqui vai ter um... Uma fita de tinta. Já pega. Deixa eu dar uma... Combinada nos itens aqui. Vamos dar umas pro baú também. Vocês podem ver, a gente tem bastante erva, né? Já sai aqui. A gente vai ter mais uma ceninha com a Sherry. Eu não lembro o que é que elas conversam aqui também. Ah, elas se encontram de novo. Aí a Claire fala pra Sherry seguir ela, né? Pra elas fugirem daí. Só que a Sherry fica falando que ela tá escutando o pai dela, chamando ela. Aí ela... Ela tá falando que o pai ela tá escutando, chamando ela. Ela mete o pé. Aí a Claire tenta pegar ela. Só que, né? A Sherry é mais ligeira. Aí ela pula ali. E... Olha só. Estamos contra a nossa querida fedelha. Sherry Birkin. Ela não tem arma, mas não é muito necessário. Então, vamos vir aqui, né? A gente tem que ser meio ninja com ela. Porque além de ser mais lenta que os personagens normais, ela toma um dano mais rápido. Enfim... Você vai vir aqui, ó. Vai ter os dogão. Cedir pra eles. Você vai vir aqui direto. Diretasso. Ó, já toma uma beliscadinha no braço. Aqui a gente vai ter que resolver um puzzle com ela. Aqui tem um mapa da área do esgoto. Pega ele, que ele é muito importante daqui pra frente. Ó, já desce aqui. Aí tem umas caixas. Você vai ter que organizar elas pra fazer uma ponte. É bem simples. Não, acho que é graça. Porque ela é pequena. Ela se mata pra fazer as coisas que os personagens adultos fazem com maior tranquilidade. Aí tem que empurrar essa caixa aqui pra frente. Após eu não tenho nenhum segredo. Sobe nessa daqui. Empurra ela também. Beleza. Agora você vai subir ela de volta. Sem muito segredo. E a gente tem uma ponte. Que é com a trocação de outro lado. Beleza, já vai. A gente vai, principalmente, ver se pra o que? Com a Sherry a gente consegue pegar a última chave da delegacia. Né? Vamos dar uma checada aqui. A gente pega a chave do... Clube... Como que se traduz? Clube chave do trevo. Enfim, terminando por aqui. Já sai. Já sai na bala pra desviar os cachorros. Tem uma outra sala aqui que tem munição de lança-granada. Só que como eu tô usando munição infinita, vale muito a pena. Corre pra cá. Corre pra cá. Sai. Sai. Isso. Cachorro maldito. Aí ela volta, dá a chave pra Clare. Só que aí também ela fala que ela não consegue voltar por esse lado. Aí ela vai tentar achar um outro caminho. E aí ela vai tentar achar um outro caminho. Beleza, aí a gente consegue a chave. Chave do trevo. Beleza, vamos dar um corridão. Voltar lá pra cima. Que agora a gente já consegue acessar mais salas. Na primeira sala que você vai fazer a azarela já é... Puta, os nickers, mano. Aparece o necler que eu tinha esquecido. Ah! Troca. Beleza, a granada tava equipada com munição ácida. Eles morrem com um tiro só da granada ácida. Puta, mano. Tinha esquecido deles, velho. Enfim, a primeira sala que você vai entrar é aqui. Sala da autópsia, né? O necrotério. Aqui vão ter zombis. Não que eles sejam muito intimidadores. Mas a gente chega aqui. Checa esse armário. Vai ter o cartão. Vai até estar um pouco de jumpscare. Que é a queda. Vão aparecer esses zombis aqui. Mata eles, né? Você não vai necessariamente precisar voltar aqui. Mas é... Sempre bom limpar as áreas. Nada demais aqui. Então vamos vazar. Com esse cartão a gente consegue abrir aqui também, ó. O repósito de armas da delegacia. Já pega que é bem útil, ó. Munição de pistola. Trinta balas é meio miséria. Mas enfim. Tem munição da besta também. Checa esse armário. Tem uma metralhadora e um six-pack ali. Pega o six-pack. Não que você vai fazer diferença. Porque se eu não me engano, eu já tô com esses slots extras. O caso tá equivocado também. Não, tava equivocado. Beleza. Tem uns dois slots extras. Você tem a metralhadora ali. Não faz muita coisa fácil. Muita questão de pegar ela. Beleza. Terminamos por aqui também. Tem só o acionamento que eu não entrei. Mas como eu falei, não tem nada lá além de uma erva. Então eu vou pegar ela em off. Beleza. Feito isso, eu já dou um corridão lá pra cima de novo. Com essa chave que a gente pegou, a gente vai abrir essa porta aqui também, ó. Isso aqui é uma sala meio inútil também. Não tem muita coisa pra fazer aqui. Aqui vai ter só munição ácida. De granada e uma nota. Nota do vigia. É, não vale nem a pena traduzir isso aqui. Fica uma nota meio inútil. Isso aqui é um cara falando que ele... Era amigo do maluco que trabalhava nos esgotos, sei lá, alguma coisa assim. Só que aí o maluco foi ficando doente com o tempo. Aí ele, do nada, o maluco parou de aparecer. Aí ele falou que ele tava com saudade do cara. Vamos seguir por aqui. Bom, galera, já tá dando o tempo, né, que eu tinha estipulado aí. Só chegar ali no hall principal que eu já vou encerrar o vídeo. Aqui no próximo vídeo também vai ter bastante coisa pra fazer. Bom, galera, meu vídeo ficou mais longo do que o anterior, mas, enfim, por esse vídeo de hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar um gostei pra ajudar na divulgação do canal. se inscrever pra receber novos vídeos e a gente partilha daqui no próximo vídeo. Então, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.